Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dengarompa V3 Matando a Harmonia No episódio passado nós ficamos de encontrar o Switch Porque nós precisamos das câmeras que a Miu modificou E é exatamente isso que nós vamos fazer Eu espero que ela esteja com ela pronta Porque nós temos um prazo até hoje à noite Se não conseguirmos completar esse prazo Nós vamos dizer tchau tchau Então, Switch Knock, knock Ah, não, é campainha, deixa pra lá Sem resposta Será que ia acontecer alguma coisa? Ai meu Deus Ai meu Deus, não, não faz isso comigo o jogo Não, é palhaça, é bait, certeza Eu sabia, era óbvio Minha nossa, senhora Switch Vai ser uma besteira tipo Ah, eu só tava no banheiro ou só tava me trocando Ah, finalmente você saiu Eu tava ficando nervosa já Ah, foi mal Eu só tava no banheiro Eu disse Eu disse Ah, então você tá pronto Nós temos que pegar a câmera com a Miu, se lembra É, claro Mano, era uma coisa trivial O cara tava no banheiro Esse jogo adora fazer isso comigo Eu odeio esse jogo Vamos lá Pelo menos nós teremos um pouquinho de ação Vendo a Miu Ação não Amor Ah não, what the fuck Ai Juhu Ei, ei, ei Já decidiram como vão passar seus últimos momentos? Uhul Talvez Vocês queiram rezar para a tua amiga O que? Ah, você não deveria estar desistindo assim tão fácil É verdade, é verdade Vocês dois se dão tão bem Eu tô colocando a mão na bochecha que nem ela agora Eu queria que todo mundo fosse igual a vocês lá no refeitório Ah, o que você tá falando? A tua diz que em momentos difíceis as pessoas não deveriam batalhar Ah, brigar? Ah, eles estão brigando no refeitório A tua tá muito mal com isso Brigando no... No refeitório? Chute, você pode pegar as coisas com a Miu Eu tenho que ver o que que tá havendo Ah, droga Eu queria ver a Miu Ok, eu vou lá buscar as câmeras Vamos nos encontrar mais tarde Na sala de aula que fica bem na escada Do lado do porão Na sala de aula bem do lado do porão, né? Ok Andy, você disse que estava no refeitório, né? Pode ir comigo até lá Ah, que daqui Nós vamos parar eles juntas Quem está brigando e por quê? Eu não sei Eu sei que tem um mosquito no meu monitor Eu não consigo tirar ele agora Porque senão eu vou ferrar o áudio Ai, meu Deus Sai daí! Por favor, mosquito Ah, ele saiu, beleza Tá legal, vamos lá Cara Como que alguém pode brigar numa hora dessas? Tá todo mundo prestes a morrer Ah, bom Eles devem estar estressados, talvez Faz sentido se eles estivessem Galera É hora de abrir essa porta com muita força E botar o pau na mesa Não Eu não tenho Eu esqueci Eu sou uma garota agora O que que tá havendo aqui? Oh Oh, Kaede Bem na hora Eu não sei bem o que fazer, Kaede O Ryoma só começou a ficar louco aqui Tudo que eu fiz foi dar uma sugestão Para que mais pessoas possam sobreviver Ou pelo menos só mais uma Hã? Cara, você tem uma ideia Melhor que a minha é do Shuichi Então, para que mais pessoas possam sobreviver? Ryoma, o que você quer dizer com isso? Você não entende? Nosso tempo está acabando E nós seremos aliquinados Aliqu... Aliquinado Aliqu... Essa palavra aí O único jeito de evitar É que a gente participe do jogo da morte Hã? O quê? Não, pera aí um segundo Uou Hã? Ryoma O que você está dizendo? Você também não entendeu? Eu estou dizendo Que eu estou cedendo a minha vida a vocês Eu... Eu... Não tenho mais razão para viver What? Bem... Então, se o resto de vocês quiser continuar vivo Eu darei a minha vida a vocês Isso está errado Não, sem chances Nós prometemos que todos sairemos daqui juntos Eu queria que fosse isso Eu queria que fosse isso assim É por isso que eu esperei até agora Para levantar essa possibilidade Mas ficar aqui esperando Pelo prazo acabar Não vai mudar nada Cara... Não há mais tempo para ficarmos de idealismo Você não acha? Não Isso... Isso não é idealismo Essa é a melhor escolha que nós temos Para essa situação O mosquito voltou para o meu monitor Qualquer pessoa que me mate agora Vai conseguir sair daqui Sem nenhuma trial Todos sobreviverão ao tempo limite E depois disso A pessoa que escapar pode pedir ajuda Para resgatar a todos aqui Bem... O que acha? Se você tiver uma ideia melhor Eu adoraria ouvir Eu gostei da ideia... Não, brincadeira Não vou te matar Ah, bem... Não... É sério Não é uma ideia ruim É vira de um pela de todos Digo... Isso pode ser cruel, mas... Ah... O que eu deveria fazer? Talvez se eu revelar o meu plano com o Switch O Ryoma mude de ideia Ryoma Você não precisa fazer isso Não precisa fazer isso Porque eu vou acabar com esse jogo Eu já estou muito decidido Ah... Você vai acabar com esse jogo? Ei... E eu não pretendo passar a perna em ninguém Nesse jogo da morte Meu plano se refere a acabar com o jogo em si O que? Você vai dar ask nele? Esse é o meu objetivo Ah... However... Você consegue fazer tal ato? Oh, yeah E eu não estaria dizendo isso Se eu não soubesse que eu conseguiria Então... E como você pretende acabar com isso? Você entende que o nosso tempo limite Acaba essa noite, certo? É... Me desculpe, mas eu não posso dizer Na verdade... Se eu pudesse Eu não estaria em tantos apuros agora O que você quer dizer com isso? Assim como eu disse Eu vou acabar com esse jogo Uou! Para que nenhum de vocês Tenha que fazer nada desnecessário Entenderam? Mano, a cara dele What the fuck? O que? Desnecessário Até o Ryoma está com medo Olha isso! Eu ainda tenho um caminho para ir Se você diz isso, então Parece que ainda temos uma esperança Tudo bem, então Eu retiro a minha sugestão Façam o que quiser Se querem viver ou morrer Isso depende de vocês Depois que o Ryoma disse aquilo Ele deixou o refeitório Eu esperava que você pudesse Se acalmar um pouco Enfim, Rontaro Você estava falando sério Sobre um jeito de acabar com esse jogo? Sim Para falar a verdade, não What? O que? Como eu deveria colocar isso? Bem, mesmo se eu tivesse essa ideia Eu não poderia contar Eu não posso arriscar ninguém Interferindo ela Mas se você estiver mentindo A tua diz que irá puni-lo Para três gerações daqui pra frente Entendeu? Isso agora é uma ameaça Bom Eu farei o meu melhor Para alcançar suas expectativas Tudo bem? Acho que Eu tenho que fazer o meu melhor O Rontaro saiu Mas O que ele disse Realmente me afetou Acabar com esse jogo Isso é realmente possível É o suspeito Que ele tenha dito aquilo Apenas para amenizar a situação E parar o Ryoma Digo Acabar com esse jogo Você não sabe? Talvez o Rontaro Tenha um talento secreto Que seja uma grande explosão No final Só a sua sabe Talento secreto do Rontaro Não, não deve ser uma explosão Eu quero saber agora o que é Mas Nós não temos muito tempo Eu não posso me preocupar com isso agora Eu preciso fazer alguma coisa Eu não tenho tempo para me preocupar Com outras coisas que eu não entendo Eu só posso fazer o que está ao meu alcance Ou então Eu não irei conseguir proteger a todos Cara, olha a cara da Caíra que fofa Eu deveria encontrar com o Switch Ele está na sala de aula Ao lado das escadas No porão, né? Quer dizer Do lado das escadas do porão Vamos lá Eu acho Que sei onde é Eu ainda sou muito novo aqui nessa arquitetura Então Ainda pode ser uma boa novidade para mim Mas Como ainda é um lugar bem pequeno Eu estou gostando do fato dele ser pequeno Por enquanto Eventualmente deve Oh, Gontha Olá, Gontha O que aconteceu? Que é a Heidei? Aconteceu alguma coisa? Gontha Viu o Rontaro andando A cara dele Assustadora Ah, o quanto é isso? O Realme e o Rontaro Estavam brigando Não pode fazer isso Brigando? Onde? Gontha, pará-los Não, está tudo bem agora Não precisa se preocupar, Gontha Oh, perdão Gontha não está onde precisa Não Não, está tudo bem Se preocupa não Se a Heidei não tivesse me dito Então eu também não saberia de nada Certo Enfim A Kirume, o Kyo e a Heidei Estão lá no refeitar hoje O que acha de tomar café com eles? Oh Então Gontha ira Refeitório Até mais, Gontha Que carinha fofo, mano Eu gostei muito dele Tchau, tchau Enfim Agora sim Tzumugi Eu não vou conseguir parar de falar com os personagens Bom dia Bom dia, Kaida Bom dia Ei, eu vi o Switch mais cedo Ah, o que? Ah, eu vi o Switch saindo do laboratório da Mio Ah, não diga Eu me pergunto o que ele estava fazendo lá esta manhã Como eu pensei Eu não acho que alguma coisa tenha acontecido Mas Numa situação de vida ou morte como essa Você imaginaria que os estudantes desenvolveriam algum tipo de sentimento uns pelos outros? Ah Eu desenvolvi por você Eu acho que não É, você está certa Agora não é hora para isso O tempo limite vai acabar hoje à noite Depois de passar por tudo isso É estranho, mas eu sinto como se eu tivesse aceitado Como eu deveria passar o meu último dia de vida Não, não diz isso Tzumugi O jogo ainda é mais longo do que isso Você não vai morrer A não ser que você seja a primeira vítima Que eu espero que não Mas É É aqui nessa sala Classroom Ray É do lado de uma escada Que leva para o porão Então só pode ser aqui Olá, Switch Ah Desculpa pelo atraso Eu esbarrei com um cara muito doce E uma garota muito gostosa Bonita, bonita Ah, está tudo bem Eu cheguei aqui agora também Ah, e como foi? A Niu terminou de fazer as câmeras? Ela deve ter trabalhado a noite inteira Ela estava cansada Que nem conseguiu zombar na minha cara Enfim Aqui está o resultado Duas câmeras que irão tirar fotos Com um sensor de movimento E essa daqui irá capturar E ativar os receptores Mas é claro Eles estão desligados agora Então Eles não vão tirar nenhuma foto Já que são câmeras descartáveis Nós teríamos que Rodar o filme manualmente Não A Niu também cuidou disso Ela disse que as câmeras iriam Rolar o filme manualmente Automaticamente Então Está tudo pronto Eles irão tirar fotos Sempre que um sensor For ativado, né? Cara, a Niu é genial Meu Deus Que garota perfeita Elas também foram modificadas Para que fizessem tudo Em completo silêncio Para não chamar nenhuma atenção Cara, que garota, velho A Niu é demais Minha nossa Muito sumugue a 40 por hora O que vocês acham que Ah, elas são completamente silenciosas Que perfeito Bom, elas precisam ser Afinal É essencial para o nosso plano Ah E Essas câmeras tem flash Sim, elas tem flash Mas Eu Desliguei eles Então Não vai ser um problema Só temos que ter certeza De que eles não vão ser ligados De novo Para o acidente Para atrair o Mastermind É, isso Alertaria o Mastermind Quer dizer É, eu vou tomar cuidado Uhum Está impressionada A Niu modificou elas Conforme a gente pediu Ela é perfeita, cara Tá legal, Will Vou te contar um pouco Sobre a sala Que nós estamos Atingimos para a biblioteca Hã? Me contar Sobre essa sala? Sim, Will Acho que é o lugar perfeito Para ficarmos de olho Depois que arrumarmos as câmeras Hum Ah, tudo bem Mas Por que é essa sala? Isso é verdade Porque daqui Nós podemos ver Qualquer um que desça Para o porão Com a porta um pouquinho Aberta Oh Olha, você pode ver A piscina, certo? Oh, sim Você está certo Nós podemos dar uma olhada Para qualquer um que Vai para o baixa Nada suspeito Duas pessoas olhando Por uma porta ali Tem mais um motivo Pelo qual eu escolhi Essa sala Mais um motivo Hum Eu tenho que encontrar Um motivo What? Eu não sou tão inteligente Assim Gente Eu não sou um Super detetive Que nem você Ahn What the fuck Eu vou só quebrar tudo Porque é o que eu posso fazer aqui É tudo o que eu faço Eu quebrar Min quebrar Min não usar o cérebro Para saber o que você está pensando O suíte Min ser burrinho Espera Talvez com Oh What the fuck Ah Tudo bem Tem uma saída de ar aqui Isso é Um tubo de ventilação Duto de ventilação Ele está conectado Com a biblioteca E o E o Sótão Porão Sei lá Você deve reconhecer O cheiro imediatamente O cheiro Depois que o suíte Me disse isso Eu Me Abaixei E cheguei perto Do duto E Ah Ele tem o cheiro mesmo De livros velhos Isso daqui leva pra biblioteca Eu tenho quase certeza Que eu disse Livraria outra hora Desculpa se eu disse Provavelmente é um controle de ar Para controlar a umidade Da biblioteca Se lembra Daqueles dutos Que nós reparamos Quando estávamos lá no porão Eles levam até aqui Mas Um duto de ventilação Numa sala de aula Que design estranho Pra uma escola É Mas Tudo nessa escola Já é estranho Esse duto É outra razão Pelo qual eu escolhi Essa sala Pra ficarmos de olho Ok Por que? Esse duto aqui É bastante Bastante É grande Bastante Para alguém Passar por ele Então ele vai ficar De olho aqui Com cuidado Eu não acho Que eu consiga Ficar aí dentro Talvez eu consiga Passar Mas vai ser bem difícil É eu acho que Nem eu conseguiria Ficar aí dentro Eu tenho Colostrofobia Nem mais Que é o lugar Perfeito Para ficarmos de olho Então Enfim Está na hora Precisamos arrumar As câmeras Agora Então finalmente Chegou a hora De colocarmos Nosso plano Em prática Estou ficando nervosa Meu coração Está acelerando Ai meu deus Meu deus Esse quadro Do monoculo Velho Vamos sair daqui Está finalmente Na hora Pessoal Vamos colocar As câmeras No lugar Para pegarmos O mastermind Vamos descer As escadas E Até a biblioteca Esses loads De uma área Para outra São geniais Ficaram muito estilosos Eles vão ficar Um pouco enjoativos Para mim Eu acho No futuro Mas Deixa eu ver Se eu acho Aqueles dutos De ventilação Pera aí Que o Chute Mencionou Onde que eles estão Pera Que que é isso Ah Tá Nada Nada muito especial Será que eles estão Aqui Oh Meu jogo está travando É Eles estão aqui Beleza Ah Só porque eu queria ver Porque eu não tinha reparado Neles antes Eu não sei porque O jogo me mostrou Uma coisa que eu nunca tinha visto Ou eu vi Eu não reparei Olha o Brasil ali O Brasil eu reparei Ai Por que que eu vou Glorizo tanto Então Então onde você quer Colocar as câmeras Vamos colocar a que está Linkada com o receptor Na estante de livros Que pode se mover Se nós colocarmos o sensor De segurança Em uma das prateleiras Então quando ela se abrir Ela vai receber o alerta E nós vamos ficar sabendo E nós temos que colocar Essas câmeras viradas Para a prateleira Sim As câmeras deveriam capturar No exato momento Que o Master Mind For até aquela prateleira Então nós estamos colocando As outras duas Aonde? Lembre Bem Tem duas entradas Na biblioteca A entrada da frente Que é Próxima às escadas E a entrada traseira No corredor Vamos colocar as duas Mirando para as duas Entradas Dessa forma Nós iremos capturar No momento que qualquer Pessoa entre na biblioteca Mas De quanto Ali Aquele lugar ali Tá vendo? Você Não disse que uma pessoa Conseguiria passar por ali Se Estivesse conectada Com aquela sala de aula Espera Nós Não deveríamos ter certeza Que ninguém poderia passar por lá Eu acho que vai ficar tudo bem Já que nós estaremos de olho Na sala de aula Mas deveríamos investigar Um pouquinho mais Só por precaução Mas Nós não conseguimos tirar Lá em cima Hum Talvez se eu pudesse subir Em alguma coisa Bem Tem uma escada Bem aqui Mas Eu não sei se ela alcança E o switch podia segurar Mas ele vai ver sua saia Debaixo da sua saia Quer dizer Ah A gente pode usar essa escada É Ou usar a escada mesmo Acho que dos dois jeitos Eu posicionei a escada Debaixo da outra De ventilação E subi nela Espera Você subiu Não é melhor o switch Ter subido Oh Wow Agora que eu estou aqui Isso está bem alto É meio que assustador Ah Cara Era para o switch estar em cima Não você Isso é errado Ele vai Ele vai ver tudo Do you want to switch Do you want to switch See No I'm fine What the fuck By the way Can you see my Um Delicates Uh See Sorry É óbvio É óbvio É óbvio Que ele viu Ah Tanto faz Agora que ele viu Ele não pode mais nos ver Então Esse duto Caerex Caerex Garota Ela está nem aí Tem Uma grade cobrindo O duto Então acho que Ninguém pode passar por aqui Eu posso tirar essa grade Eu olhei para a cara do switch Ele deve achar que eu sou toda desajeitada Garota Ele não está pensando em nada A não ser na sua calcinha É sério Ele está olhando até agora Olha a cara dele Eu puxei a grade do duto E Finalmente pode levantar E olhar lá dentro Com isso Comecei a arrumar os livros Em volta do duto Depois de empilhar os livros Eu desci da escada Ah Finalmente X estava me olhando até agora Olha a cara dela aí Quem sabe Caerex Qual o problema Eu só olhei por um minuto ou dois Eu juro Uh oh Isso vai funcionar Isso tem que funcionar Você não está brava comigo Porque eu Eu acho que esse plano Vai nos proteger Eu tenho certeza disso É Definitivamente ele vai Esse plano é perfeito Igual a composição de Shopping Bala Música Na verdade Eu gosto muito de contrações Complicadas Contraptions Tipo a Ruby Gold Essas cores de música Aí velho Então tenho certeza Que vai funcionar Esse plano é perfeito Você acha mesmo É claro Nós definitivamente Vamos pegar o Mastermind Então escaparemos daqui Então vamos dar pressão E arrumar as câmeras Então Eu acho que seria uma boa ideia Colocarmos elas entre os livros Para que a gente possa Oh Espera um segundo Eu tive uma ideia Enquanto eu estava no topo Daquela estante E se nós colocássemos Uma câmera lá em cima Eu tenho certeza Que o Mastermind Nem repararia Ah, mas Com todos os livros Desempilhados daquele jeito Eu não acho que Teria espaço para a câmera Então Eu vou testar Enquanto você está Preparando sensores Na prateleira Tudo bem? Eu vou organizar Os livros Lá no topo da estante Para que a gente possa ver Se tem espaço para a câmera Dessa forma Ninguém vai perder tempo, né? Ok Claro Parece uma boa ideia Tá legal Vamos nessa O Chute não gostou da ideia Eu também acho que Eu subi na escada de novo E olhei no topo da estante Hmm Tem muitos livros aqui Mais do que eu pensava No topo dessas estantes Estava coberta de Livros sem fim Não é um problema Enquanto eu movia a escada Eu reorganizava os livros Pouquinho a pouquinho Que fofa falando Pouquinho a pouquinho Fui eu que falei Pouquinho a pouquinho Eu que sou fofa, né? Tem mais livros Do que eu imaginava É, foi o que eu pensei Espera, eu Eu tenho que tentar Mais um pouco Quero Eu sei que você Detesta admitir Que perdeu Mas Não tem problema Tá tudo bem Ela não vai escutar A Chute Eu continuei Movendo as escadas E reorganizando os livros O que? Isso tá muito suspeito Cara Esses livros são tão pesados O que é isso? É uma enciclopédia? Eu comecei a abrir o livro E Ah Wait Katie Isso é hora Pra ficar lendo o livro Ele ficou indignado Velho Ah, desculpa Eu fiquei distraída Depois que eu fiz Essa desculpa esfarrapada Eu corri pra reorganizar O livro lá Mas Olha Parece que tem Muitos livros aí Afinal Você acha que tem espaço? Ah Vai ser fácil Se eu puder Mover eles Para o chão Mas Pareceria suspeito Já tá suspeito É Eu acho que Temos que minimizar Os riscos De um Mastermind Encontrar a câmera De qualquer forma Então Acho que Colocar a câmera Em cima dessa estante Não seria uma boa ideia Não é? É Você parece feliz Estranhamente Estranhamente feliz Não Eu não estou Eu só gosto de ver Que você tava errada E eu certo Nossa Colocarmos no topo da estante Então nós não conseguiríamos Alcançar Direito o ângulo Ah E eu aqui achando Que era uma boa ideia Mano Agora bagunça Esses livros de novo Então Quanto ao lugar Para colocar as câmeras Bagunça Esses livros Tá me dando agonia Tá muito perfeito É óbvio Que eu vou suspeitar Nós decidimos Colocar o sistema De segurança O sensor de segurança Em cima da estante Que se move E as câmeras Ligadas a ele Bem aqui A câmera ligada a ele Bem aqui Dessa forma Vai capturar O movimento Do Mastermind Quando ele se mover Próximo à estante Então Nós teremos dois lugares Com câmeras próximas Da entrada e saída Né? Eu acho que aqui E nessa estante Seriam ótimos lugares É Vai cobrir uma boa área Devem ser passagens Que não importa o que faça Nós vamos captar Qualquer um que entre É Parece uma boa ideia Nice Então Eu vou colocar as câmeras Que estão conectadas Com o sistema de segurança Eu vou colocá-la De forma que A câmera fique Clara Para tirar uma foto Mas que o Mastermind Não encontre Deixa eu tomar conta Então Do sensor de segurança Em cima da prateleira E Nós vamos colocar As câmeras Próximas da porta Também Ah Eu quase me esqueci Eu trouxe um pouco De fita adesiva Lá do armazém Se você quiser usar Ah, valeu O Switch é tão prestativo Olha o Brasil Vocês viram? Com isso Nós começamos a trabalhar Meticulosamente Coloquei a câmera Entre os espaços Dos livros Na prateleira Ai meu Deus Que fofa É melhor eu colocar Muita fita adesiva Para que a câmera Não caia da sua posição Essas câmeras São muito importantes Isso tem que Dar certo Tá legal Isso deve servir Ok Eu terminei também Ok Tudo certinho Nos esquemas Agora não importa A entrada Que ele use O Mastermind Será pego Pela câmera Então A prateleira Que se move Vai ficar Na frente da porta Que o sensor de segurança Vai detectar E O sinal será recebido Pelo receptor E quando isso acontecer A câmera que está Conectada ao sensor Irá tirar várias fotos Né? É Exatamente O que foi agora É É É isso Não tem dúvida De que é isso Esse plano Provavelmente vai funcionar Não Provavelmente não Eu tenho certeza Que ele vai funcionar E então Tudo bem Tudo bem Então O último passo É ativar os sensores Ah certo Nós deveríamos Ativá-los Antes de sairmos Né? Tudo bem Tem um delay De apenas 10 segundos Quando ele começa A ser ativado Então Nós temos que sair daqui De pressa Entendi Seria um desperdício De filme Se tirasse fotos nossas Depois de armarmos A armadilha Com as câmeras E os sensores De segurança Ativados Nós Rapidamente Saímos da biblioteca Uhum Agora Tudo que temos que fazer É esperar o Mastermind Dar as caras Ok Ainda temos um tempo Sobrando então Você quer ir ver alguém? Não Não, eu Só quero ficar focada No plano Além do mais Eu tenho certeza Que está todo mundo Em segurança Além disso também Quando nós sairmos daqui Teremos todo o tempo Do mundo Se quiser Para nos ver É verdade Então Vamos para a sala de aula Cara Eu amo eles dois Ai meu Deus Eles tem que ficar juntos Bom Vamos lá Esse plano tem que dar certo Cara Mas de novo Ele pode dar certo Mas não significa Que vai acabar o jogo Seria incrível Se nós descobríssemos Que é o Mastermind No primeiro capítulo E Mesmo assim Nós Não Conseguimos Impedir ele De nada Ele viver com a gente De qualquer forma Seria interessante Uh oh Entrando na sala de aula Entrando na sala de aula Nós Ficamos Muito ansiosos Meu coração Começou a disparar E o meu peito De fixe De não desligá-lo Não é Melhor você ficar com ele Shwitch Você foi quem teve esse plano E eu confio em você Além disso Shwitch Você disse que eu sou melhor Do que você Em alguma coisa Por que você disse Uma coisa assim Afinal O que? Eu acho que é bom Agora que nós temos Um tempo sobrando Porque Eu queria mesmo Falar com você Sobre isso Falar comigo Uh oh É hora da declaração Veja Veja Provavelmente Não é da minha conta Mas Eu acho que você Deveria ser mais confiante Especialmente Já que Os A iniciativa Supercolegial Escolheu você Como o Supercolegial Detetive Não Não É sério Eu não deveria ser O Supercolegial Detetive Eu nem sequer Sou um detetive De verdade Como assim? Eu nem sequer Quero ser um detetive O meu tio Gerenciava Um negócio De detetives As vezes Eu ajudava ele Como um aprendiz Geralmente Os casos Que eu cuidava Eram de Traição de casal Ou Cheque sem fundo Mas Mas um dia Eu cruzei Com um caso De assassinato Completamente Por acaso Eu resolvi ele Antes da polícia Então eu fui chamado De garoto Detetive Foi nessa hora Que eu fui escoltado Pela iniciativa Supercolegial Embora eu só Tivesse solucionado Um caso Mesmo assim É incrível Se você sequer Solucionou um caso A maioria das pessoas Não conseguiria nem isso Não Ah Eu me pergunto Eu me pergunto se Se era mesmo bom Ter solucionado Aquele caso Eu me pergunto Eu me pergunto Isso não é verdade Não é como se você Tivesse escolhido Algum lado Você descobriu a verdade E foi isso que te fez Ser detetive Certo? Você está certo Sim Eu Descobri a verdade O que torna isso Minha culpa Eu estou sofrendo As consequências Por isso Desde aquele Estúpido caso Eu estive Com tanto medo De descobrir a verdade Eu jamais me esquecerei Daqueles olhos Aqueles olhos De puro ódio Olhando pra mim Ah Enfim Era por isso Que eu estava com medo De olhar Para as pessoas Diretamente nos olhos Às vezes Então é por isso Que ele usa esse boné Ah É um som Detetive de verdade Que tipo de detetive Estupro Tem medo De revelar a verdade Nessa hora Eu percebi Que as mãos Do Switch Estavam tremendo muito Então gentilmente Cheguei Perto dele E segurei sua mão Kaede Ok Eu vou tentar Eu não sei se eu posso Mas eu vou tentar Sim Isso é uma prometida Eu amo eles Fiquem juntos logo Depois de Largar a mão dele Eu rapidamente Mudei de assunto Sim Isso é certo Não sei se eu posso Quando sairmos daqui Eu quero que você me mostre Como você fica Sem esse boné Tá legal? Ai meu Deus Cara Céus Eu só quero ver você Sorrindo Eu adoro ver a expressão Das pessoas Quando elas estão Super felizes Sabe? É por isso Que eu toco o piano Eu quero ver o sorriso No rosto De todas as pessoas E é por isso Que eu preciso Dispor o Mastermind Para acabar com esse jogo Na morte Estúpido Para que a gente Possa fazer todos Sorrirem Ai meu Deus Cara Você é tão Perfeita Switch Não larga da mão dela Nunca mais Depois dessa conversa Com o Switch Nós Voltamos a falar Sobre Alguma coisa Para matar o tempo Nós fizemos tudo O que podíamos Para nos preparar Para o que ia acontecer Em seguida Estávamos nervosos Mas não podíamos esperar Pelo momento Que estava chegando Quando o tempo limite Estava se aproximando Cada vez mais E no final Aquela hora Chegou Oh What? Wtf Que isso? Que música esquisita É essa? Ela está saindo No monitor Talvez seja Só um aviso De que Está na hora De matarmos O tempo limite Está quase acabando Eles Eles têm que parar Com isso Está legal? Quanto eles querem Que a gente sofra agora? Espera Kaider O que? Estou ouvindo pessoas Conversando no corredor Pessoas falando Ué Eu virei minha atenção Agora para o corredor Pude ver um grupo De garotos e garotas Conversando Eu tentei o meu melhor Para poder ouvir Que eles estavam falando Pela porta Eu vi sete garotos e garotas Descendo as escadas Kaito Gonta Maki Tenko Enji Himiko E Rantaro Também? E sete continuaram Descendo as escadas Wtf Hã? Por que? Mas Por que um grupo grande Como esse estaria fazendo Essa hora aqui? O Rantaro disse Também, né? Ele disse Que é Acabar com esse jogo Será? Está quase na hora Da noite, não é? Se eles estão indo Para o porão agora Será que o Mastermind Está entre eles também? Kaito Gonta Maki Tenko Enji Himiko E Rantaro Um deles É o Mastermind? Cara Não Não é provável Que um grande grupo Como esse Esteja indo Para o porão Nessa hora Eles não podem Estar planejando Ir para a biblioteca Não é? Isso seria péssimo Eles iram assustar O Mastermind E ele não vai usar A estante de livros E vai arruinar O nosso porão O quê? Eu tenho que ir Para o porão Checar Eu vou com você Não Não Melhor você ficar Aqui de olho Que a Airei Com isso O Switch Correu Para Para Série Sala Por que Eu estou Sozinha Aqui Agora Perceberam Que eu estava Sozinha Meu medo E ansiedade Começaram A me atacar Rapidamente Ai caramba Eu não aguento Essa música Cara Eu não conseguiria Ficar parada Então eu peguei Um esfregão E comecei A varrer a sala Comecei a limpar Tudo Sem motivo Nenhum What the fuck Eu tinha que mover O meu corpo Para que minha ansiedade Parasse de me atacar Cara Switch Vamos Volta logo Essa música Velho Eu continuei distraída Enquanto eu limpava Até que o Switch Finalmente apareceu Ai meu Deus Cheirei Por que você estava Renançando Motivo nenhum Afinal O que as pessoas Foram fazer No porão Tá tudo bem Eles só foram Para o salão De jogos O salão De jogos Mas Por que Wait What Ah não Velho Uma hora Para acabar O nosso prazo E vai ficar Todo mundo Lá embaixo Não Só temos mais Uma hora Até o nosso Tempo limite É Está quase na hora Ai meu Deus Cara O que a gente faz Eu tenho certeza Que o Mastermind Vai fazer O seu movimento Logo e mais Se o Monocuma Aparecer Quando o nosso Tempo acabar Então o Mastermind Terá que ir para a biblioteca Foi ai Que de repente Aconteceu Uou É ele Meu coração Começou a acelerar No meu peito E nós recebemos Um sinal Que o Chute Estava esperando De repente Chute O interceptor Alguém deve ter Movido o aditante Depressa Caírem Ai meu Deus Chute Rapidamente correu Para fora Da sala de aula E Determinado Como um super Colegial detetive Me espera Chute Eu saio correndo Deixando tudo Para trás E fui atrás Chute Eu senti Meu coração Batendo mais rápido Do que nunca Eu estava tão nervosa Minha cabeça Estava doendo E meu coração Acelerado Holy shit Ele está lá Agora É isso Não tem escapatório A gente está aqui What? Katie Vamos entrar É agora Me preparando Para confrontar Mastermind Eu tinha fechado Minhas mãos Com toda a força Sem nem sequer Reparar Vai ficar tudo bem Isso tem que dar certo Eu estava convencida De que iríamos Capturá-lo Com o Chute Quem quer que esteja Por trás dessa porta Hã? O que vocês estão fazendo aí? What? Não! Vem Deixa pra lá Foi na hora certa Vocês deveriam se juntar Para nós Na nossa reunião estratégica Caírem É muito bem-vindo Para se juntar A nós What? Gente Reunião estratégica É O tempo de mim está acabando Nós vamos lutar Contra o Monokuma Temos um plano Para essa batalha Achávamos que seria difícil Para o Monokuma vir Para o porão Então nós estamos Na sala de Pessoal espera Vocês precisam vir Para a biblioteca O Mastermind está lá O O Mastermind? Explicamos tudo depois Mas agora Vocês precisam vir Conosco Nós Achamos que podemos Acabar com esse jogo Jogos da Morte Está falando sério? Anda logo Velho Eu não estou entendendo Nada mais Se você precisar Das minhas técnicas Jack Doe É só usá-las aí dentro Não é? Não! Pode deixar que eu Faço isso Eu vou cuidar dele aí Isso não é uma competição Eu vou abrir a porta Tá legal? Rápido Caírem Anda mano Com a descoberta Do Mastermind Em minhas mãos A minha ansiedade Começou a me atacar Mais uma vez Desesperadamente Então eu entrei Na biblioteca Ai meu Deus Oi What? Ei Quando a gente entrou Eu percebi A Stunt se movendo Sozinha Devagar E se fechando Mas não tinha sinal Nenhum no Mastermind A Stunt se fechou Sozinha E Ninguém fez nada Do lado de fora Onde está o Mastermind? What the fuck? Nós rapidamente entramos E fomos até a direção A Stunt Então Não muito distante Da Stunt Nós vimos Pera Não Não Você está brigando NOO 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 What the fuck?